Item 8, processo 48.524.46.2007.49. Autorização para a Laudes, Empreendimentos e Participações S.A. Implantar e explorar a PCH Rincão sob o regime de produção independente de energia localizado no município de Lages, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor José de Rosa. Após a aprovação do projeto básico da PCH Rincão, a Laudes, Empreendimentos e Participações foi instada em 9 de 12 e 13 apresentar a documentação necessária em missão da autórgica. Devido à ausência de manifestação da Laudes, a SCG reiterou em janeiro de 2014 o encaminhamento de documentação para a autórgica. Em 28 de janeiro, a Laudes encaminhou parte de documentação exigida ao tempo que informou que representaria o complemento em até 30 dias. Em 11 de fevereiro, a SCG requisitou novamente o envio de documentação complementar necessária à autorização da referida PCH, tendo a Laudes encaminhada em 6 de março apenas parte do documento faltante. Conforme suprir a documentação comprobatória da sua capacidade financeira, a SCG, por meio de nota técnica 179, de junho de 2014, opinou no sentido de ou condicionar a emissão da autórgica para a implementação da exploração da PCH Rincão ao aporte de uma garantia de pior cumprimento, nos termos definidos pela Resolução 343, ou em definir a solicitação de autórgica com a consequente disponibilização do eixo aos autores interessados. Em julho de 2014, o processo foi a mim distribuído por sorteio, ocasião em que orientei a SCG, por meio de minha assessoria, a notificar a Laudes para manifestar em relação ao aporte de garantia de pior cumprimento, o que foi feito mediante ofício de julho de 2014. Por meio de carta protocolada em setembro de 2014, a Laudes informou que, em razão de seu atual patrimônio líquido, está impossibilitado de fazer o aporte de garantia. Assim, solicitou a transferência da titularidade da PCH Rincão para a DSA Energias Renováveis e participação em empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, ao tempo em que apresentou a documentação para a análise. A SCG analisou o assunto mediante nota taxa 5.3.2.14, e concluiu que, como a Laudes não anuiu com a aporte da garantia de pior cumprimento e nem a DAS preencheu os requisitos legais e regulamentares, a autórga da PCH Rincão deve ser indeferida, com a consequência de liberação do eixo dos interessados. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de análise do pedido da empresa para implementar a PCH Rincão, tratamento também do aporte de garantia e transferência da autórga. O exame da Procuradoria também, aqui da nota técnica, até se seja sob aspectos de legalidade, ficou identificado aqui que não foi atendido os comandos da Resolução 395 e da Resolução 343 de 2008, por isso a SCG opinou pelo indeferimento do pedido. E também para que seja indeferido o pedido de transferência de titularidade, a Procuradoria não identificou nenhuma ilegalidade na instrução da SCG e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se que dos autos que a Lautes, de fato, não logrou êxito em comprovar sua capacidade de investimento ao deixar de apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o patrimônio líquido e o quadro e o uso de fontes dos recursos. Assim, conforme corretamente observou a SCG, esse fato seria suficiente para indeferir o pedido da autórga. Observa-se também que a empresa, diante da impossibilidade de aportar garantia de fio acolhimento, pleiteou a transferência de titularidade do projeto básico da PCH Rincão, com a consequente solicitação de autórga para a DSA. Ao analisar a documentação da DSA, a SCG constatou que a sua capacidade financeira para a execução do empreendimento não é satisfatória, uma vez que o investimento previsto para a construção de uma PCH, e sendo a valor histórico da ordem de R$ 4 mil o quilowatt, instalado, sendo que a empresa possui um capital social de patrimônio líquido de apenas R$ 1 mil, e acumulou um prejuízo de R$ 41 mil e R$ 2 mil no ano de 2013. A SCG constatou também que a DSA não está legalmente constituída para ser otorgada como produtor independente de energia. Isso porque o estatuto social da empresa não definiu seu objeto de modo preciso e completo, em desacordo com o artigo 2º da Lei nº 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações. Com efeito, o objeto social da DSA é a participação de capital social em outras empresas de energias renovadas, na qualidade de sócia ou acionista. atuando como holding e administração e bens próprios. Essa situação, conforme o salientou a SCG, é ratificada pela descrição de sua atividade econômica principal no CNPJ, qual seja a de atuar como holding de instituição não financeira. Conclui-se, portanto, que a recomendação da SCG deve ser acolhida, diante da impossibilidade da lauda de aportar garantia de feio ao cumprimento, e pelo fato da DSA não preencher requisitos legais e regulamentares necessários para obter a autóloga da PCH em conta. Então, diante do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por indeferir o pedido de autorização para lautes, empreendimentos e participações, implantar e explorar a PCH Rincão, localizado no município de Lages, Estado de Santa Catarina. 2º. Indeferir o pedido de transferência de titularidade da PCH Rincão para a DAS Energias Renováveis e Participações e, por conseguinte, disponibilizar o referido potencial hidráulico aos interessados. Eu acho que é DSA, não é DAS. É DSA, tá? Aqui saiu errado. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de autorização para lautes, empreendimentos e participações de SA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Rincão, localizado no município de Lages, Estado de Santa Catarina. Indeferir o pedido para transferência da titularidade da PCH Rincão para a DSA Energias Renováveis e Participações e SA, e, por conseguinte, disponibilizar o referido potencial hidráulico aos interessados. Próximo item.